Olá, eu sou a Simone e seja bem-vindo a mais uma edição do Cineus. Esse é um quadro no canal onde eu trago o resumo das principais notícias que aconteceram durante a semana aqui no Reino Unido. Se por um acaso você ainda não for inscrito no canal, vou te convidar para se inscrever e ativar o sininho de notificações. E claro, se gostar das notícias que eu trouxe por aqui, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Agora vamos às notícias. Uma nova forma de encontrar a esposa foi criada em Londres. Muhammed Malik, de 29 anos, tentando fugir de um casamento arranjado, fez anúncio em outdoor espalhado na cidade de Londres e Birmingham. Nesse anúncio vem escrito justamente isso, é salve-me de um casamento arranjado. E ele até criou um site para encontrar as futuras pretendentes, que é findmalikawife.com. Muhammed, que é paquistanês, falou que não é contra a tradição de fazer casamento arranjado, mas que ele estava tentando encontrar a própria esposa. Inclusive, ele falou que já usou outras formas para tentar a esposa, que é usar aplicativo de namoro, mas que ele não se sentiu muito confortável. Então, foram os amigos que deram essa ideia para ele, dele fazer esse anúncio em outdoor. Ele comunicou à família, ou falou que foi difícil de convencer a mãe, mas aí, a família aceitou, ele tem esse anúncio em outdoor. Parece que ele já recebeu várias propostas, mas que ainda não conseguiu analisar até o momento. Aqueles que testarem positivo para o novo vírus, mas não apresentarem sintomas, não precisarão mais fazer o PCR na Inglaterra. De acordo com a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido, o novo vírus já está inserido na comunidade. E o teste de fluxo lateral mostrou-se eficiente para dizer se a pessoa está ou não contaminada com o novo vírus, não existindo, assim, a necessidade de fazer um PCR para confirmar esse contágio. Essa mudança justamente está acontecendo porque as pessoas estão encontrando dificuldade de agendar o teste PCR. O Reino Unido tem capacidade de realizar 800 mil testes laboratoriais por dia, mas parece que ele já está chegando à sua capacidade máxima. Em dezembro, no dia 28, chegou a um pico de 700 mil testes realizados. Com essa mudança, espera-se que tenha um melhor acesso para realizar o PCR para aquelas pessoas que realmente precisam, que são as que apresentam os sintomas e profissionais da área de saúde que precisam realizar esse teste quase todos os dias. Essa mudança também vai auxiliar para a nova regra que vai entrar em vigor a partir de segunda-feira, onde cerca de 100 mil funcionários terão que fazer testes diários. Esses funcionários trabalham na área do setor alimentício, no setor de transporte e também os profissionais que trabalham nas fronteiras. O governo também lembrou que, caso a pessoa faça um teste de fluxo lateral ID positivo, ele ainda precisa ficar auto-isolado. E que ele pode sair desse auto-isolamento caso dê negativo, né, dos testes, o do sexto e do sétimo dia. Se der negativo, o auto-isolamento está liberado. A rede de supermercado Morrison's irá tirar a data de validade dos seus leites. Toda a embalagem de leite fresco no Reino Unido vem em formação best before e uma data, sugerindo que aquele leite deve ser consumido até aquela data. Para a rede de supermercado, esse é um dos produtos que tem mais desperdício em suas lojas. E para evitar esse tipo de desperdício, ele vai incentivar os consumidores a cheirarem o leite para ver se ele está apto para ser utilizado. E aí vai tirar a data de validade das embalagens. E aí, com o teste de cheiro, que é o que eles estão falando aqui, se o consumidor sentir aquele cheiro azedo ou ver que o leite está meio coagulado, meio coalhado, é porque ele não está apto para ser utilizado. O Morrison's acredita que fazendo essa medida vai melhorar o desperdício do leite, porque hoje em dia cerca de milhões de litros de leite vão parar no lixo todos os anos. Bom, eu fiquei curiosa querendo saber a opinião de vocês sobre essa nova medida do Morrison's. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou. O príncipe Andrew, um dos filhos da rainha Elizabeth II, está vendendo um de seus chalés suíço pelo valor estimado de 17 milhões de libras. Parece que ele já encontrou uma pessoa que está interessada na propriedade, e eles estão acertando o acordo de compra e venda. De acordo com o The Sun, o valor da venda dessa propriedade já tem destino certo. Isso porque uma amiga da família emprestou cerca de 5 milhões de libras para o Duque poder comprar essa propriedade. Mas parece que ele não arcou com o pagamento. E em 2020, ela decidiu abrir um processo contra o príncipe, pedindo o valor de 7 milhões de libras. E o que sobrar? Cerca de 10 milhões de libras. Parece que o príncipe vai ter que gastar pagando os honorários dos seus advogados, lá nos Estados Unidos. Isso porque eles estão cuidando do caso, né, contra a Virginia Guilfrey. E para se despedir desse chalé, a ex-esposa do príncipe Andrew passou o ano novo lá, né, com as suas duas filhas e os respectivos maridos. A duquesa de Cambridge completou 40 anos neste domingo. E para celebrar essa data, foram tiradas algumas fotos da princesa no Kilgarden. Essas fotos farão parte da exposição permanente na National Portrait Gallery, que vai reabrir a partir de 2023. Até lá, essas fotos serão expostas em diversos museus espalhados pela cidade. As fotos justamente mostram uma Kate mais leve, mais descontraída. Para esse ensaio, a Kate utilizou dois pares de brincos diferentes. Um emprestado pela rainha e outro que fazia parte da coleção da princesa Diana. O Palácio de Buckingham anunciou o itinerário completo para celebrar o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II. A rainha, que está com 95 anos, vai abrir parte privada da sua propriedade para a visitação do público. E vários artistas irão fazer apresentações no Palácio de Buckingham. Porém, ainda não ficou muito claro em quais eventos a rainha irá participar. Pois ela está descansando, ela não tem participado de nenhum compromisso público desde que recebeu uma recomendação médica em outubro do ano passado. Por isso, acredita-se que a maior parte dos compromissos que terão que ser cumpridos nesse evento do jubileu de platina, seja entregue para outros membros da família real. O que deve comparecer mais a esses eventos deve ser o príncipe Charlie com sua esposa Camilla. Inclusive, o cronograma para essa celebração já começou. Isso porque na segunda-feira, a Fort Mesa abriu uma competição para poder escolher um prato para celebrar os 70 anos da rainha Elizabeth como rainha. Do dia 12 até o dia 15 de maio, terá uma celebração com cerca de 500 cavalos e mil artistas, mil pessoas participando de uma celebração lá no castelo de Windsor. Onde eles irão contar a história de todo o reinado, que vai desde a rainha Elizabeth I até os dias atuais. Em junho, que é o mês do jubileu, a gente vai ganhar aí 4 dias de feriado para poder celebrar essa data tão importante. No dia 2 de junho, irá acontecer a Troop in the Color, que é o desfile que acontece todos os anos para celebrar o aniversário da rainha. Esse evento vai acontecer lá no Ross Guards Parade. No mesmo dia, o Reino Unido e todos os territórios que pertencem a ele irão se reunir e acender ao mesmo tempo um farol que vai ser ligado inicialmente no Palácio de Buckingham. Já na sexta-feira, no dia 3 de junho, terá uma celebração para comemorar o reinado da rainha Elizabeth, que será feito lá na St. Paul Cathedral. E no sábado, dia 4 de junho, terá uma festa com várias estrelas, vários artistas lá no Palácio de Buckingham. Se você ficou animado para participar dessas celebrações, tanto em maio ou em junho, você precisa garantir o seu ingresso. Ele será vendido antecipadamente, então não adianta tentar ir em cima da hora, porque não vai ter ingresso. Eles vão começar a ser vendidos agora, no dia 12 de junho. Já anota aí no seu caderninho, 12 de junho, meio-dia. Todos os anos, né, deu uma parada agora com a pandemia, mas quando tinha, todos os anos, a Trooping the Colour, o ingresso era esgotado muito rapidamente. Então acredita-se que vai esgotar, sim, na primeira hora esses ingressos, porque é a celebração do Jubileu de Platina da Rainha. E agora chegou aquele momento do Sin News, que eu sei que vocês gostam, que é a previsão do tempo. E aí, Simone, como que vai ficar a temperatura para a próxima semana aqui no Reino Unido? Olá, Simone! Pois é, essa semana a gente vai ter um clima diferente para cada região do Reino Unido. Isso porque os ventos fortes vão trazer muita chuva para o País de Galhos. Inclusive, lá está com alerta, né, para inundação. Já na Escócia tem alerta para a tempestade de neve. Eles estão esperando cerca de 12 centímetros de neve para essa próxima semana. Mas calma, aqui na região de Buckinghamshire e Londres, a gente ainda não vai ver neve durante essa semana. Mas as temperaturas realmente vão cair um pouquinho. A gente vai ter mínima de menos 1 grau e máxima de 7. É com você, Simone! Que diferença, hein, Simone? Pois é, gente, eu não sei se eu fico tão feliz assim, porque vocês sabem que eu gosto de neve, mas o clima está bem ameno aqui na região de Buckinghamshire. Não está nem tão frio, apesar de que vai esfriar, né, como a Simone falou pela próxima semana. Bom, chegamos ao final de mais um Sin News. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Vou te convidar para se inscrever caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu vou lançar por aqui. E compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, com os seus familiares, para a gente ganhar mais visibilidade que a gente se vê por aí. Tchau!